Começando esse mês de outubro, em todas as semanas desse mês, nós vamos ter um caso especial de Halloween aqui no canal. Então, hoje a gente começa com um caso que aconteceu em 2008, envolve uma jovem que participou de uma festa de Halloween e é um caso bem complicado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então, se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Arpana Jinaga morava na Índia e tinha uma irmã mais nova. Desde cedo, ela demonstrou uma ambição impressionante e uma determinação inabalável para alcançar o sucesso. Ela sempre sonhou em seguir os passos do pai e construir uma carreira na programação de computadores. Um desejo que começou a tomar forma ainda na infância. Com apenas 21 anos, Arpana foi reconhecida como uma jovem inventora promissora pelo jornal New India Express, atraindo a atenção de potenciais empregadores internacionais após sua participação em um renomado concurso. Após concluir a universidade na Índia, ela decidiu realizar seu sonho americano e ingressou em uma universidade em Nova Jersey, Estados Unidos, onde obteve um mestrado em engenharia da computação. Assim que se formou, foi rapidamente contratada por uma empresa de tecnologia, iniciando sua carreira como programadora de software. Embora sua passagem pelo emprego tenha sido breve, durante apenas 6 meses, ela rapidamente se destacou chegando a receber uma promoção para programadora líder nesse curto espaço de tempo. Quando ela não estava trabalhando, ela gostava de fazer aulas de luta e ser voluntária em abrigos de animais. Ela era muito ocupada, mas sempre conseguia um tempo para ficar com seus amigos. Neste momento, sua família ainda vivia na Índia e aos finais de semana, ela sempre ligava para eles para contar as novidades. Em 2008, ela se mudou para Redmond, em Washington, para ficar mais perto do trabalho. Ela alugou um apartamento no terceiro andar do Valley View Apartments, que era o último andar do prédio. A Arpana era bem conhecida no prédio, apesar de trabalhar muito. Seu comportamento amigável e alegre deixou uma boa impressão, e ela facilmente fez amizades com os outros moradores. Em 31 de outubro de 2008, no dia do Halloween, ela foi trabalhar e contou aos seus colegas de trabalho sobre uma festa que ela daria naquela noite, junto com várias outras pessoas em seu prédio. O Halloween daquele ano caiu numa sexta-feira, então os moradores acharam legal essa ideia, fazer a festa naquele dia. Depois que ela saiu do trabalho, ela passou numa loja, comprou ali alguns enfeites para deixar o seu apartamento e também o salão ali onde iria acontecer a festa, bem tematizado. E ela também comprou uma fantasia. Naquele ano, ela decidiu que iria se vestir com uma chapeuzinho vermelho. Outros três moradores do prédio decidiram decorar e abrir suas portas para convidados durante a festa. Naquela noite, várias pessoas foram até o prédio, incluindo moradores e convidados de fora. As pessoas circulavam pelo prédio, entrando e saindo de diferentes apartamentos, bebendo, comendo, tirando fotos e se divertindo. A festa, em sua maior parte, foi bem animada, com todos se divertindo. Mas houve alguns incidentes, incluindo uma discussão entre Arpana e outro convidado. Testemunhas relataram que em algum momento da noite, Arpana teve uma briga com um homem, que fez comentários sobre a sua origem indiana. Embora a situação tenha sido desconfortável, ela lidou bem com o ocorrido, parecendo superá-lo rapidamente e continuou a aproveitar o restante da festa. Por volta das três horas da manhã, a festa estava terminando, os convidados começaram a ir embora. Nesse momento, Arpana foi vista retornando ao seu apartamento no terceiro andar, onde pretendia dormir. Esta foi a última vez que ela foi vista. Durante o fim de semana, sua família tentou contatá-la, como faziam todos os sábados e domingos, mas não conseguiram falar com ela pelo telefone. A última conversa que tiveram foi na noite anterior ao Halloween, e agora ela não atendia, o que era altamente incomum. O fim de semana passou, chegou segunda-feira e Arpana não foi trabalhar. Isso com certeza era algo incomum. Se ela tivesse algum problema, com certeza ela falaria com seu chefe. E ele achou aquela situação muito estranha. Ele ligou várias vezes para ela, mas ela não atendeu o telefone. Na segunda-feira pela manhã, a família dela também já estava desesperada, porque não conseguiram conversar com ela durante o final de semana inteiro. Então, eles conversaram com um amigo da família, que morava na mesma cidade, e pediram que ele fosse até o apartamento, para ver se ele conseguia ali alguma informação do que tinha acontecido. Este amigo chegou ao prédio por volta das 9 horas da manhã. Ao subir ao terceiro andar, ele foi recebido por um dos vizinhos de Arpana, conhecido como CJ. Arpana e CJ se conheciam bem. Haviam passado um tempo juntos quando ela se mudou para o prédio, mas nas últimas semanas, os dois haviam se afastado. Embora CJ ainda demonstrasse interesse por Arpana. Havia definitivamente um interesse romântico de CJ, mas não estava claro se esse sentimento era recípro. De qualquer forma, CJ se ofereceu para acompanhar um amigo da família até o apartamento de Arpana. Ao baterem na porta, perceberam que a maçaneta estava quebrada, como se alguém tivesse forçado a entrada. Embora a trava de segurança ainda estivesse ali, a porta parecia que tinha sido arrombada. Assim que entraram no apartamento, foram imediatamente atingidos por um cheiro intenso de alvejante e outros produtos de limpeza, que queimavam suas darinas. A sala de estar estava em total desordem, indicando que havia ocorrido algum tipo de luta. Enquanto caminhavam pelo apartamento em direção ao quarto da jovem, eles encontraram o corpo dela caído no chão. Ela estava morta e parecia ter sido vítima de um ataque violento. O amigo da família rapidamente ligou para os serviços de emergência, que instruíram os dois homens a deixarem o apartamento imediatamente e aguardarem a chegada da polícia. Quando os investigadores chegaram, encontraram uma das cenas de crime mais intrigantes que já haviam visto. As evidências indicavam que alguém havia arrombado a porta da frente e atacado Arpana na sala de estar. O ataque pareceu ter se deslocado para o quarto, onde seu corpo foi encontrado. Quem quer que a tivesse matado, passou um tempo considerável no apartamento, tentando limpar e destruir qualquer evidência restante. Arpana foi encontrada deitada de bruxos no chão do quarto, coberta de alvejante e óleo de motor. Parecia que alguém havia planejado passar o óleo em seu corpo e depois achar fogo, sem perceber que o óleo de motor não era inflamável. O alvejante também havia sido utilizado para limpar móveis, incluindo a mesa da sala de estar e estava espalhado por todo o carpete da sala e do quarto. No banheiro, os investigadores encontraram um edredom de Arpana encharcado na banheira, imerso em uma mistura de água e alvejante. Apesar dos esforços para remover as manchas, ele ainda estava coberto de sangue. Essa limpeza mostrava o esforço de alguém para destruir qualquer vestígio de DNA. No lixo do prédio, as autoridades encontraram um saco plástico contendo lençóis da cama de Arpana, manchas de sangue, partes de sua fantasia de Halloween e uma lata vazia de óleo utilizada em motos. Além disso, vários itens estavam faltando no apartamento, incluindo a identidade de Arpana, seu celular e uma câmera digital. O que levou os investigadores a considerar que o crime poderia ter sido um roubo que deu errado. Essa teoria ganhou mais força quando descobriram que sua moto, que ela tinha comprado há pouco, também estava desaparecida. Mais tarde foi confirmado que Arpana levou sua moto para a oficina alguns dias antes de seu assassinato, o que eliminou a possibilidade de uma relação direta. Embora o roubo ainda fosse uma hipótese, parecia improvável, já que nada de valor significativo no apartamento foi levado. É possível que seu celular e a câmera digital continham evidências que o assassino desejava eliminar e por isso foram levados. Arpana poderia ter tirado fotos durante a festa do Halloween, incluindo imagens do próprio agressor, ou talvez tivesse trocado mensagens com ele. Essas perguntas permaneceram sem respostas, já que os itens não foram encontrados. Uma autópsia foi feita e foi determinado que ela morreu devido à asfixia. Acredita-se que ela tenha sido estranhada com o cadarço de uma bota. Ela também teve traumatismo crâniano contundente e vários dentes quebrados. Sua própria calcinha foi usada para mordaçá-la e fita adesiva foi colocada sobre sua boca para mantê-la ali. O escritório do médico legista também confirmou que ela foi abusada. Depois que não estava mais viva, esfregaram água sanitária em seu corpo e depois foi colocado óleo. Suas mãos também foram encharcadas com um produto de limpeza, o que tirou qualquer DNA de suas mãos ou que ficaram nas unhas. Ao olhar para o estado de decomposição em que seu corpo estava quando foi encontrado, foi determinado que ela foi morta dois dias antes do seu corpo ter sido encontrado. O que significa que ela foi morta logo após aquela festa de Halloween. Embora um horário específico da morte não pudesse ser determinado, foi estimado que ela havia morrido em algum momento entre 3 horas da manhã e 8 horas da manhã. A polícia falou com os moradores do prédio e os convidados da festa de Halloween para reconstruir os últimos momentos daquela noite com a Arpana. Durante essas conversas, souberam da discussão que ela teve com um dos convidados, mas não acreditavam que isso tivesse alguma relação com seu assassinato. Além disso, a pessoa com quem ela discutiu apresentou um álibi sólido para o período em que a Arpana foi morta. Então ele foi descartado. A polícia também conversou com os vizinhos de Arpana, incluindo CJ, um dos homens que encontrou seu corpo. Descobriram que ambos os vizinhos ouviram sons vindo do apartamento dela nas primeiras horas da manhã. Pouco depois das 3 horas da manhã, relataram ter ouvido o que descreveram como sons de relações sexuais consensual. Um dos vizinhos mencionou que acordou por volta das 8 horas da manhã ao ouvir um rosnado perturbador vindo da parede. Que terminou com um barulho muito alto. Ele também notou que ouviu água correndo por cerca de uma hora, pensando que a Arpana estava apenas tomando banho. Naquele momento, ele não pensou muito nisso, já que eram sons comuns em um prédio. Mas a polícia passou a acreditar que esses sons eram, na verdade, de Arpana sendo agredida, morta e depois limpa com a vejante. Um dos maiores desafios que a polícia enfrentou na investigação era a enorme quantidade de evidências coletadas, incluindo diversas amostras de DNA encontradas no apartamento de Arpana, combinada com um número elevado de pessoas que entraram e saíram durante a festa de Halloween. Havia muitas pessoas que poderiam ser consideradas suspeitas, mas não havia evidências suficientes para acusar ninguém específico pelo assassinato. Como resultado, o caso ficou sem progresso por quase dois anos. Em outubro de 2010, as autoridades realizaram uma coletiva de imprensa para anunciar a prisão de um suspeito no assassinato de Arpana. Seu nome era Emmanuel Demeville Fair, de 27 anos, também conhecido como Anthony Parker. Fotos de Emmanuel na festa do Halloween surgiram e não eram estranhas às autoridades locais. Ele tinha uma longa ficha criminal que incluía o uso de armas de fogo, drogas, e ele foi condenado pelo abuso de uma garota de 15 anos sob a mira de uma arma. Nesse caso, ele se declarou culpado e foi sentenciado a quatro anos de prisão, cumprindo apenas três, antes de ser libertado em 2006. No dia do crime, Emmanuel estava com uma mulher chamada Leslie, que morava no mesmo prédio de Arpana. Ele também foi visto na festa de Halloween se envolvendo com Arpana. O gabinete do promotor alegou ter evidências de DNA ligando Emmanuel ao assassinato, alegando que seu DNA foi encontrado na fita adesiva que havia sido colocada na boca da jovem, também em seu pescoço e em todo o apartamento de Arpana. Emmanuel confirmou que estava na festa de Halloween e não ficou surpreso ao saber que seu DNA foi encontrado lá, alegando que entrou no apartamento de Arpana. Ele afirmou que tiveram uma conversa breve, talvez 30 minutos, durante a qual ele mostrou algumas fotos no computador dela, que ficavam no quarto, e que depois disso eles não se falaram mais. Segundo ele, ele voltou para o apartamento de sua amiga por volta da uma hora da manhã e foi direto para a cama. Mas a promotoria conseguiu identificar falhas em seu álibi. Registros de seu celular mostraram que ele fez várias ligações para diferentes mulheres entre 2 e 5 horas da manhã, incluindo a Leslie, que supostamente estava dormindo com ele. Isso indicava que ele definitivamente não estava dormindo durante aquelas horas e levantou dúvidas sobre o que ele realmente estava fazendo. Enquanto a promotoria buscava uma sentença de prisão perpétua por homicídio de primeiro grau, ele negou ter matado a Arpana e se declarou inocente. Sua equipe de defesa argumentou que ele estava sendo tratado de maneira diferente por causa de sua raça e contestou a validade das evidências de DNA. A situação se complicou com o fato de que o DNA, no caso, foi analisado, usado um software que alegava oferecer resultados mais precisos do que os métodos tradicionais de laboratórios criminais. Como esse software ainda não havia sido utilizado por uma promotoria no estado de Washington, a defesa viu uma oportunidade para questionar a precisão e a confiabilidade dos resultados obtidos. Com os testes que o laboratório criminal local realizou, eles determinaram que o Emanuel tinha mil vezes chance de ter cometido o crime do que qualquer outro afro-americano. Mas com a tecnologia avançada, seus resultados descobriram que ele tinha 56 milhões de vezes mais probabilidade de ter matado a Arpana. A defesa queria olhar o código-fonte para descobrir como eles produziram esses resultados. Mas a empresa não queria fornecer isso, porque é um software proprietário que eles não querem que os concorrentes roubem, então foi apenas uma grande bagunça que causou um grande atraso no julgamento. O primeiro julgamento então começou em fevereiro de 2017. Os promotores alegaram que depois que a festa terminou e a Arpana retornou ao seu apartamento, Emanuel a seguiu de volta, arrumou a porta, a atacou na sala e então finalmente a matou em seu quarto, antes de limpar a cena do crime. Eles também alegaram que ele pode ter tido um cúmplice, o vizinho de Arpana, o CJ. Embora CJ não enfrentasse acusações relacionadas ao assassinato de Arpana, a promotoria fez referência à possibilidade de que ele e Emanuel tivessem trabalhado juntos para cometer o crime e destruir as evidências. Durante a festa de Halloween, CJ e Emanuel foram vistos juntos ouvindo música em um carro, o que levantou suspeitas sobre a relação entre eles. Na verdade, CJ foi considerado um dos principais suspeitos antes de Emanuel ser oficialmente acusado. Essa conexão levantou questões sobre o papel do CJ na investigação, mesmo que ele não tivesse diretamente implicado nas acusações. Na noite da festa, CJ estava muito bêbado. Ele admitiu aos investigadores que estava romanticamente interessado em Arpana e esperava ter uma oportunidade naquela noite, mas isso nunca aconteceu. CJ afirmou que saiu da festa e voltou para seu apartamento por volta da meia-noite, mas seus registros telefônicos mostram que ele ligou para Arpana duas vezes, apenas algumas horas depois. Uma às 2h56 e outra às 13h02, exatamente no momento em que ela retornou ao seu apartamento. Essas foram as últimas ligações que Arpana recebeu naquela noite e quando questionado sobre elas, CJ alegou não se lembrar. Contudo, quando a polícia apresentou as provas das ligações, ele acabou confessando. Além disso, foi revelado que no dia do assassinato, ele tentou cruzar a fronteira a canadense sem passaporte, mas teve a entrada negada. Isso levantou suspeitas sobre as suas intenções de fugir. Curiosamente, CJ recebeu uma oferta de imunidade em troca de concordar em ser entrevistado, o que o isantou de qualquer acusação. Ainda assim, o DNA de CJ foi encontrado em vários locais do apartamento, incluindo em uma garrafa de óleo de motor e em um roupão ensanguentado, ambos descartados em um saco plástico na lixeira do complexo de apartamentos. O desafio para a promotoria era que havia DNA de vários homens em itens de interesse e no apartamento, incluindo alguns que tinham estado na festa de Halloween e outros que não. A equipe de defesa de Emanuel argumentou que CJ poderia ter a mesma probabilidade de ter cometido o assassinato. O primeiro julgamento durou dois meses e terminou com um júri empatado. Eles não conseguiram chegar a um acordo sobre a culpa de Emanuel. Os promotores não desistiram. Eles julgaram Emanuel novamente em 2019. Mas desta vez, um júri o considerou inocente. Ele passou nove anos atrás das grades sem ser condenado por um crime, já que não pôde pagar sua fiança. Emanuel Fer, desde então, processou a polícia, citando alegações de racismo e má conduta do promotor. Parte de sua alegação faz referência a como ele passou nove anos atrás das grades antes de ser considerado inocente. Ele também alega que a polícia o tratou de forma diferente do outro suspeito principal que é branco, o vizinho, o CJ, onde haviam tantas evidências que apontavam para o CJ, assim como há algumas que apontam para o Emanuel. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito confuso, fica difícil, né, da gente entender por que que o CJ não foi acusado de nada, né, a polícia tem ali várias evidências de que ele também esteve no apartamento naquela noite, mas a gente espera que a polícia continue investigando esse caso, que em algum momento alguma coisa apareça e que por fim o responsável por isso seja finalmente identificado e receba a sua pena. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.